Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tinha até comentado que eu queria gravar para vocês de top 3 protetores favoritos do momento. Aqui no canal tem uma playlist só testando protetores solares, eu amo testar vários produtos, mas também muitos protetores. Então eu comecei a ir testando, vendo realmente minha opinião e gravando vídeo para vocês. E aí tem um vídeo também de resumo de vários protetores que eu já usei, então hoje eu fiz mais um resumo do resumo falando do meu top 3 do momento. Se você gosta também desse tema de vídeo, se você gosta de skin care, deixa seu like, põe um comentário aqui também já para dar uma engajada e bora lá. Antes de começar, eu creio que esse vai ser o protetor da foto de capa, porque ele é meio que óbvio que ele está no meu top 3 e eu falo para vocês que não tem um top 3 assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, sabe? Porque são queridinhos. Mas o primeiro deles é o Skin Aqua. Acabei de falar que talvez não tenha uma ordem, mas esse com o outro eles ficam meio que empatados no primeiro lugar. Mas o Skin Aqua, gente, é um protetor assim, fantástico. Ele tem o FPS 50+, então quando tem esse maisinho, então é um FPS um pouquinho acima de 50. Eu fiz um takezinho de cada protetor para poder mostrar a textura para vocês. Esse protetor, ele é mais branquinho na hora da gente espalhar. Tem uma textura cremosa, mas que seca na pele, deixa um glow que eu gosto, não gosto da minha pele ser que esturricada. Ele aceita a maquiagem super bem. São alguns critérios, assim, que eu tenho com protetor solar que esses três conseguem realmente me entregar. Então ele é um protetor que tem uma ótima espalhabilidade, ele seca rápido na pele, ele não arde os olhos e ele me dá essa autonomia de vir com a maquiagem depois e não esfarelar. Eu detesto protetor que esfarele, então assim, comigo não dá certo. Esse protetor, ele costuma vir numa outra embalagem, uma embalagem mesmo com um biquinho, com 110 gramas. Esse meu aqui tem 140. Eu recebi lá da Vitali Beauty. Hoje em dia a gente encontra esse protetor em vários sites. Eu vou indicar aqui para vocês o da Vitali Beauty, que é uma lojinha parceira e que tem o cupom de desconto lá, que é o Tips da Paula. E vocês só encontram esse com pump por lá, tá? Eu não sei se ele está disponível nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas vou tentar achar link para vocês. Mas é um protetor, assim, que eu não consigo ficar sem, eu já tenho o estoque dele, sabe? Porque ele realmente é um queridíssimo de muito tempo. Ah, e um protetor que foi o último que eu testei e que eu fiquei simplesmente apaixonada e é o último protetor solar que tem resenha aqui no canal, é esse aqui da Biore, que é o Biorel Veaco Rich Lotion. Aqui no Brasil é vendida uma outra versão em bisnaca e ela é uma essência. Então ela fica um pouco mais cremosa, mais hidratante, peles mais secas amam esse protetor solar e não costuma dar tão certo com peles muito oleosas, porque ele não é aquele protetor que fica completamente sequinho na pele. Eu já testei ele há muito tempo. E aí esse que é o Lotion, ele assim, gente, é chocante, ele é muito líquido. Aqui dá para ver que ele é uma água mesmo, tem até esfera aqui para ajudar a espalhar. E ele é um protetor, assim, o protetor mais líquido que eu já testei, tá? Eu acho que ele é bem estilo o Sunprise, assim, uma sebobear um pouco mais líquido que o Sunprise. E ele consegue ficar, assim, perfeito na pele. A gente vai espalhando, ele já fica transparente, porque eu detesto também protetor que dá white cast. E aí ele seca super rápido. O bom dele, por ele ser bem líquido, então a gente tem que aplicar de pouquinho em pouquinho, mas a gente consegue construir camada sem deixar a pele muito pegajosa ou esfrelando. Ele é realmente muito bom, ele é um protetor leve. Então eu falo, assim, que se você nunca se adaptou a um protetor solar, porque você não gosta daquela sensação realmente de um produto na sua pele, esse protetor aqui, ele fica, assim, invisível, sabe? Então eu acho que vale super a pena. O toque dele, ele fica sequinho, mas eu sinto um leve grude. Mas quando eu falo isso, não é um grude, é algo que me irrita. É leve mesmo, mas é o que eu acho super bom pra passar maquiagem por cima, porque faz a make durar muito mais. Hoje eu passei ele. Ó, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. São quase 10 horas da noite. Pra vocês verem que eu fico ralando até essa hora. Quase 10 horas da noite, eu fiz essa maquiagem aqui por volta de meio dia. Então, assim, minha pele tá perfeita. Então eu acho que ele serve quase como um primer, sabe? Ele ajuda muito a segurar a maquiagem. Eu tô simplesmente apaixonada por ele. O único porém é que ele é de uma edição limitada. Inclusive, eu recebi também da Vitaly Beauty. Eu não sei se ele já voltou pro estoque. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. E pra vocês ficarem de olho. E também eu vou procurar saber com o pessoal lá da lojinha pra ver quanto que ele volta, porque sério, esse protetor é perfeito. Ele tem FPS 50 a mais também. E ele vem com... Quantos ml? 70 ml, tá? E por último, o protetor, assim, brasileiro, que eu gosto muito. Meu favorito nacional é o da Dermage. Esse aqui é o Photo Age Water, que tem FPS 50. Ele tem efeito aqua hidratante, toque seco e oil free. Tem ácido hialurônico, bisabolol e vitamina E. Tem alta proteção VA, UVB, hipoalergênico, não comedogênico e não acnegênico. Esse protetor solar, assim, foi o primeiro protetor solar brasileiro que eu testei. E que eu falei assim, nossa, que qualidade boa desse produto. Ele fica sequinho na pele, na medida, sabe? É o protetor mais sequinho que eu testei, que eu gostei dessas versões brasileiras, né, nacionais. Ele é um protetor, assim como os outros, não arde os meus olhos. Ele espalha super bem. No início, ele fica na minha pele, pelo menos, um pouquinho branco. E uma coisa, o único porém, mas que eu consigo relevar dele, é que se eu, vamos supor, estou espalhando ele e aí depois que ele seca, se eu deixei de passar em algum cantinho, eu olhando, assim, no espelho, dá pra ver, sabe? Porque é como se ele formasse uma peliculazinha. Um pouquinho mais clara, não chega a ser super branca, mas um pouquinho mais clara que o meu tom da pele. Então, eu consigo ver onde que eu deixei de passar. Mas, assim, pra mim não faz tanta diferença, porque no meu dia a dia eu sempre uso maquiagem, então, tudo certo pra mim. Mas é um protetor, assim, que eu acho muito digno. Então, eu vou deixar na legendinha aqui pra vocês os preços, tá? A média de preços deles. Mas esse aqui meu eu comprei, acho que foi no final de janeiro, quando teve uma promoção. Ele, eu acho que eu paguei 70 reais, alguma coisa assim nele. Acho que vale a pena. O único porém é que ele vem com 40 gramas. Então, diferente desses, né? Por isso que, em questão de custo-benefício, eu fico com o Skin Aqua, que mesmo a outra embalagem dele, que vem menos, 110 gramas, já é uma quantidade, assim, excelente. Então, eu gosto de pensar por esse lado também, porque quanto mais vem no produto, mais tempo ele dura com a gente e menos a gente fica querendo economizar, porque não dá pra economizar com protetor solar. Se você economiza o protetor solar, você tá jogando o seu dinheiro fora, né? Mas é um protetor, assim, maravilhoso. É uma ótima opção nacional aí pra vocês testarem. Fica sequinho, não atrapalha a maquiagem também. E eu acho que ele, assim, é super democrático, sabe? Tem uma sensação gostosinha na hora de espalhar um leve geladinho. Mas é isso. Bom, gente, então esses são os meus três protetores solares favoritos do momento. Assim, creio eu que eles vão ficar nesse ranking por um bom tempo. Mas eu quero muito saber de vocês, se vocês têm aí um protetor solar muito queridinho, que vocês já recompraram, ou mesmo que vocês compraram, né, uma vez só, estão usando ainda, mas que estão, assim, falando, meu Deus, eu não fico sem esse protetor mais. Quero muito saber, até pra poder trazer resenha aqui no canal pra vocês. Se vocês também já testaram esses protetores que eu mostrei, comentem aqui abaixo o que vocês acharam, se também deu certo com vocês. A gente sabe, né, que pele, assim como pele, o tipo de cabelo também, tudo isso é muito individual. Então, o que pode ser maravilhoso pra mim, pode não ser pra você. e tá tudo certo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, e me acompanhe também no Instagram e no TikTok, que é o Tips da Paula. Um super beijo, e até o próximo vídeo.